O Parlamento Nacional decide terça-feira na sessão plenária. Também há uma agenda urgente a discutir no debate. Há uma discussão sobre o assunto relevante da comissão. Eu tenho que preparar a falina. Mas há mais que terça-feira. Mas há uma comissão que eu tenho. Cada comissão é de ida. Há programas que são ligadas ao governo. Há uma competência de cada comissão. E a líder bancada semana cota. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, confirma. Banjira Lai Azenda, período de ordem do dia. O Parlamento Nacional precisa realizar a sessão plenária. Baseia o aparelimento do Parlamento Nacional. Segunda ou terça-feira. O Parlamento Nacional e a sessão plenária. Onde discutir o assunto de deputado Recoida. E a base de fiscalização no contato eleitoral será. Laurindo Razaba, Agustín Neno, RTTL.